A noite de sábado, da 42ª e 15ª Expo Moarama Internacional, contou com dois shows. A arena foi tomada pelo público para prestigiar o cantor Zé Felipe e, na sequência, a dupla Zé Ricardo e Tiago. Zé Felipe trouxe para o Moarama uma estrutura bastante moderna, com muita iluminação, painéis de LED, equipe de filmagem e muita disposição. O jovem cantor é filho do músico Leonardo, que se apresentou na Expo Moarama na última quarta-feira com o show Cabaré. No palco, ele mostrou que tem o mesmo carisma do pai e levou as fãs à loucura com o seu swing e suas demonstrações de carinho. Ana Luísa, está na expectativa de ver aí o Zé Felipe? Uhum. Você conhece todas as músicas dele? Sim. O que você mais gosta? Ele cantando com a Luti Mila. Na verdade, eu vim só para acompanhar mesmo, porque o dia inteiro ouvindo o Zé Felipe, então a gente faz um sacrifício pelos filhos. Estou adorando muito, o show está sensacional. Ana Luísa, como é que ia ficar pertinho do ídolo, assim? Ah, é emocionante, né? Eu esperava esse grande dia para ver ele, espero entrar no camarim para tirar foto com ele, espero que o Zé Felipe é grande. Está muito bom. Gosta de todas as músicas? Gosto. Aquele canto da Caluti Mila é muito bom. E você, está gostando? Amando o show. Há muito tempo já é fã dele ou começou há pouco tempo? Eu comecei a ser fã mesmo dele há pouco tempo, mas eu já gostava dele, achava ele muito bonito. Agora, qual a música que você mais gosta dele? Eu gosto daquela que ele canta, Você Mente. Agora, ele já imaginou ficar tão pertinho dele, assim? Não, não se imaginei. O jovem apresentou músicas românticas e algumas bem dançantes. No palco principal da Espomarama, Zé Felipe cantou Saudades de Você, Você Mente e Não Me Toca. Além de sucessos de outros artistas, como Amiga Parceira, da dupla Henrique e Juliano. Aquele 1% de Marcos e Beluti, Virote de Munhoz e Mariano, Página de Amigos de Chitãozinho e Chororó, Pensa em Mim, de Leandro e Leonardo e outras. Muito feliz, muito feliz de estar aqui pela primeira vez. Se Deus quiser, a primeira de muitas. E estar aí com meus amigos, com meus companheiros, Zé Ricardo e Tiago. É um prazer muito grande. Só tenho que agradecer a Deus e a cada um de vocês por ter acreditado e ter trago o Zé Felipe aqui para o Muarama. Mulherama, né? Agora, este sucesso aí, fala para a gente um pouco do sucesso. Já está fazendo praticamente o Brasil inteiro, né? Os shows aí, todos os dias praticamente. Graças a Deus, rapaz. Graças a Deus a galera abraçou muito rápido a carreira do Zé Felipe e as minhas músicas. Estamos com um ano e oito meses de carreira. Muito feliz com tudo que está acontecendo na minha vida. Rodando o Brasil inteiro já, fazendo show. E é de verdade, só tenho que agradecer a todo mundo. E tamo junto, moçada! É nóis! Agora fala para a gente aí. É o Muarama, cidade aqui do estado do Paraná. Você já fez outros shows no estado do Paraná? Ou o Muarama é a primeira cidade? A gente fez ontem... Onde a gente fez ontem? Hoje a gente fez Cascavel e ontem a gente fez Blumenau. Gente, não liga não, porque a gente não para. A cabeça fica... Rapaz, tem dia que eu durmo e não sei onde eu estou. Mas graças a Deus é uma correria boa e eu só tenho que agradecer mesmo. Bom, agora promete ajeitar aí a galera aqui, o Muarama. O que você falou? Promete ajeitar a galera aqui, o Muarama, no show aí. É isso aí, moçada de Muarama. Mas daqui a pouco o Pau Tora ali em cima do palco. Muito feliz de estar cantando para vocês. E vamos aproveitar, beijar na boca, tomar uma. E o Pau Tora, menino, é nóis! Depois foi a vez de Zé Ricardo e Tiago subirem ao palco e embalarem a plateia com seus grandes sucessos. As músicas bastante animadas fizeram o público dançar e levantar poeira na arena. Tá gostando do show? Sim, muito. Eu vi que você tentou pegar a toalhinha dele, não gostou. Não, diferente, não. Como que é ficar bem pertinho assim? Eu vou tentar tirar uma foto. Vai tentar? Vou. Os gordinhos, como são conhecidos músicos, cantaram grandes sucessos como Pode ou Não Pode, Tô Ruim, Vacilou, Caiu na Farra, Uma Dose para Lembrar, Sinal Disfarçado, Colecionei e muitos outros sucessos. A dupla conversou com a nossa equipe no camarim e contou um pouco da trajetória de sucesso. Já tivemos orgulho de cantar aqui o Muarama algumas vezes, na Mulherama falada. E hoje poder voltar na espuma o Muarama para a gente é muito bacana. A gente sabe da importância que essa festa tem para o Brasil inteiro. Uma grade muito bacana. Artistas que já passaram por esse palco aqui, que com certeza tem um currículo muito bacana pela música sertaneja. E a gente se sente honrado de fazer parte desse time e se embora para um grande show, com certeza. Agora explica para a gente esse sucesso aí que está em todo o país. Poxa, são quatro anos, né? Graças a Deus já que o Brasil abraçou Zé Ricardo e Tiago. A gente está indo para o quarto ano agora, desde 2012, quando lançamos o Sinal Disfarçado, que foi o primeiro sucesso meu e do Tiago. Graças a Deus a gente teve uma sequência de músicas muito boas que o Brasil abraçou. E a gente faz isso, faz música para o povo e tem dado certo. Tiago, fazer show aqui no estado do Paraná é diferente? É diferente. É bom demais. A gente se sente em casa, né? Desde 2012, tocando aqui no Paraná. Aqui no Moarame, eu lembro, a primeira vez que a gente tocou foi numa casa de show Pimenta, se eu não me engano. E foi bacana demais. E sempre que a gente vem no Paraná, essa alegria total. E esse povo maravilhoso recebendo a gente também, sempre. A expectativa é grande, né, para essa noite? Com certeza. Divide palco com o nosso parceirinho Zé Felipe. Uma noite mais que especial. Agora fala um pouquinho do trabalho de vocês aí, emplacando um atrás do outro. Isso é muito bacana, né? Graças a Deus, rapaz. Lançamos o nosso novo DVD no final do ano. E tem bastante música boa, bastante participação bacana. Vamos lançar agora a Vacilou Caio na Farra com participação de Wesley Safadão dentro de uns 15 dias já na rádio de todo o Brasil. Não percam. Bom, essas parcerias são muito importantes também, né? Com certeza, a parceria faz parte, né? A união faz a força e o sertanejo está forte por causa disso. Não, não, não. A união faz açúcar. Agora, para encerrar aqui a entrevista, dá para cantar uma... fazer uma palinha para nós aí? Rapaz, nós canta até sem precisar. Não manda. Vamos assim, tá, ó. Vou levantar agora Quem sabe ainda haja tempo Quem sabe esse meu sentimento Seja medo da tal solidão Agora é essa que agora você passa três horas É, arrumando o tubete, caralho E o celular, como é que é? No celular A Patrícia virou Romário, a Renatinha Virou Oswaldo Pra eu não perder os contatos se nós terminar Pra eu não perder os contatos se nós terminar A Renatinha 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 Obrigado.